Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio e estou aqui mais uma vez com Monster Hunter World, galera, continuando aí nossos gameplays e vou continuar lá no mesmo esquema do primeiro vídeo, missãozinha rápida, vou procurar alguma partida online mesmo, não vou nem fazer coisa de história, vou entrar em alguma missão pra ajudar alguém em alguma partida online, é legal, fica mais dinâmico e eu preciso de itens também pra melhorar o meu personagem, que melhorar minhas armadugas, né, que o personagem a gente não sobe em Monster Hunter, né, que eu me lembre não, né, que a gente sobe aqui na verdade são os itens, armadura, espada e tudo mais, bom, vamos ver então o que temos disponível aqui, entrar em uma missão, beleza, bom, tem um legal aqui, caça um pau-lumo, começou há um minuto atrás, então tá bem no início, o cara deve estar procurando o bicho ainda, na hora que eu chegar lá ele já deve estar achando o bicho, vai ser bem dinâmico, vamos direto ao que interessa, se bem que não, falei errado, como é uma missão designada, é uma missão da história, então o cara que pediu o SOS aí, o chamado de socorro, ele já encontrou o bicho, porque pra ele usar o SOS, ele precisa ter passado lá a historinha do jogo e tudo mais, até liberar e tamo aí, esse mapa aqui é bem legal também, viu, vamos pegar os itens aqui, um desse, um desse, um desse, esse aqui ele dá um clarão, se eu não me engano, é bem massa pegar coisas dele também, porque esse bicho eu cacei só uma vez, então quanto mais rastro eu pegar dele, mais informações eu vou ter dele, e vou subindo uns níveis aí de pesquisa outra coisa legal galera, quando foram procurar sinal de SOS, achar sempre o SOS com o menor tempo é legal começou a menos tempo, sabe, tipo um começou a 1 a 5 minutos assim, é interessante, pegar um que começou a 10 minutos, os caras devem estar matando o bicho já você vai lá, vou chegar lá, vou matar o bicho e pegar o loot só que nessa, você pega o loot do bicho, só que você não pega bônus no final, igual na partida que eu fiz no vídeo anterior matei o bicho lá, o anja, vamos chamar de anja, né, e peguei acho que uns 3, 4 itens dele nossa, não comi carne, meu, tô sem carne boa também, tô só com carne crua então, eu peguei uns 4, 3, 4 itens do bicho, cravando ele e de bônus eu peguei muita coisa esse bicho é chato esquema dele seria bom pegar o arco nossa, tomei porrada, hein daqui a pouco ele abaixa, daí fica mais de boa ele voando assim é chato essa queda que ele dá, galera, é um negócio que vai quase toda a nossa vida se ele catar isso, viu aí ó, os caras subiu nele ah, bicho voador, eu, ah não, já subi no ratalus nossa, errei feio aqui tá indo bem aí aí não sei se vai dar tempo de fazer o combo todo deu, deu boa nossa foi pro lado que ele veio ah, droga aquele bicho que apareceu ali agora, ó ele dá uns clarões tipo flashbang assim, você fica atordoado é bom que se ele acertar vai pegar outro bicho ali, ó atordoar o outro a gente vai lá e dá porrada nele mas tem que tomar cuidado que ele vai vir outro clarão ah, ele sumiu, sumiu se não ia vir outro clarão ia pegar em mim aqui o rabo dele é duro, meu vou ficar afiando essa espada aqui sempre que possível opa minerar isso aqui tô precisando de ferro também de uns minérios especiais aí essa sanita não tinha às vezes vai aparecer item novo pra fazer galera, o que eu curto esse jogo é que é assim você mata um bicho aparece lá armas diferentes sets diferentes pra você fazer de armaduras e tal e pegou um minério novo vai aparecer coisas novas lá na maioria das vezes, né aparece coisas novas pra você fazer vamos lá encher a vida aqui, ó putz, aproveitar que ele caiu ali eu tô com o combo cheio ainda aí, galera deu pra dar o combo todo boa boa mas dá pra dar outro combo aqui ah, o final acertei boa achei que não ia pegar ele foi meio pra frente pegar o rabo dele pra tentar cortar o rabo só que todo mundo tá batendo na frente eu acho que não vai dar pra cortar o rabo não vai matar ele antes ah, esse aí tá batendo no rabo nossa, errei putz ah, ele vai derrubar o bicho de novo ah, não é mais o cara, né era o Dennis que derrubou ele ele foi será que eu consigo pular e pegar ele? se ele ficar parado ali, eu consigo ah, errei vai, caga pega isso, pera aí ah, droga perdoou meu combo aqui vamos lá caçar ele de novo antes de começar a bater nele eu vou afiar mais a minha a minha espada aqui só achar ele se ele vai vir pra cá se ele vir pra cá ele vai tentar comer tá ali ah, os caras tava parado ali não vi achei que tavam aqui já legal esperar todo mundo chegar se ele não tá comendo se ele tá comendo não compensa porque daí ele vai recuperando vida nossa rabo dele tá zoado ali aí o bichinho lá tordoou ele, eu acho ou não acho que foi alguém acho que ele deve tá morrendo já viu nossa não pega no rabo se não tiver se não tiver a piada ah, vão matar ele ali não é pude não aí último aí aí boa já era meu último esse sei que eu tava tacando era aqueles itens que peguei no baú no início que você coloca na sua tiradeira e ele dá um brilho dá uma atordoada no bicho bem legal putz eu vou afiar enquanto ele tá lá fugiu fugiu ah, eu acho que aqui é onde ele dorme galera vai dormir lá vou esperar todo mundo a gente pega um combo todo mundo junto nele dá pra destruir o bicho ali que é o último se tivesse armadilha dava pra armar umas coisas umas armadilhas mas eu não tinha nada ele tá aqui ainda e aparentemente ninguém tinha também porque os caras ficaram tudo parado olhando pra mim putz quase acabou com a gente aí galera boa pegar alguns itens então ó como eu tava comentando no início lá peguei três itens aqui cravando ele o rabo dele não foi cortado tá aqui o rabo né o rabo dele não foi cortado então quando corta o rabo eu vou pegar quatro itens mas em compensação por eu ter entrado cedo na parte tava começando ainda a missão vou ganhar bônus no final dela então de bônus aqui ó vamos ver ó veio bastante coisa escama casco casco escama aqui esfrega de armadura pra você o passo armadura e aqui e aqui outros itens pra você fazer tanto armadura espadas e também itens como poções itens de armadilhas e tudo mais bom galera melhorei o meu algumas coisas da armadura que dava pra melhorar o peitoral e o capacete o peitoral de 20 foi pra 26 defesa e o capacete de 20 foi pra 23 algo assim já vai dar uma ajuda muito boa aí pra próxima missão mas em outro vídeo né vou ficando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou não esqueça de deixar aquele joinha nesse vídeo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e estarei de volta em breve com mais vídeos de Monster Hunter e outros games também beleza valeu e tchau tchau